salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui com as aulinhas de C++ e dessa vez a gente vai ver uma instrução nova né primeiro eu vou estar incluindo aqui o uString vamos criar a nossa função principal e a gente vai fazer um teste vou utilizar aqui o standard dois pontos dois pontos C out beleza vamos colocar um texto aqui para testar chamar de teste beleza vamos parar o nosso texto aqui com sem ponto get eles habilitei a pausa automática e vamos testar aqui beleza beleza vamos testar agora com uma variável né X igual a 100 belezinha funcionando bom agora posso utilizar a instrução alto né que ela vai fazer uma definição automática só que aqui não deve ser mais mais esse novo aqui ele dá um erro a gente tem que fazer uma alteração Zinho aqui no 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 compilador vamos aqui em ferramentas opções do compilador programas e a gente vai estar adicionando aqui esse comando menos std igual a C++11 belezinha vamos fazer o mesmo aqui para o .waste só isso agora agora o nosso alto já está funcionando belezinha a gente tem um valor de 100 do mesmo jeito sem dizer se é inteiro não a gente pode trocar aqui vamos trocar aqui para char vou colocar a letrinha S e se eu executar exibe ali o S beleza ele faz a definição automática né de aumentar a fonte aqui na verdade compilador vai ler o compilador vai ler o que você declarou na hora da inicialização e vai atribuir o tipo da variável em questão belezinha eu posso fazer o mesmo aqui com strings eu vi muito isso em Python em basic e agora a gente vai poder utilizar em C também colocar o texto aqui YouTube e beleza ó strings também funciona bom a string ela tem uma diferença ela transforma a nossa variável em vetor né que a string é um vetor de caracteres então se eu colocar a posição zero por exemplo vai exibir aqui o Y do mesmo jeitinho como se eu estivesse declarando um vetor vou criar um laço fora aqui para a gente poder ler todos os caracteres do nosso texto contar aqui oito caracteres e mais mais e aqui eu substituo pelo Y vamos testar já é jóia né parece que não mudou nada mas se eu colocar um end line aqui para poder pular uma linha STD dois pontos dois pontos end line belezinha ó cada vez que quando o laço contar ele exibe um carácter se eu tirar o índice ele exibe a palavra YouTube oito vezes já é jóia é bom a gente conhecer o comportamento né vamos tirar aqui o for e eu vou colocar um ponto flutuante 0.5 ele também funciona belezinha eu não posso iniciar a variável em cima e dá um valor para ela depois que não dá erro ó a gente tem que dar o valor na hora da declaração senão o compilador não vai conseguir preparar a variável para a gente jóia aqui eu vou colocar uma string bem grandona para a gente fazer os nossos mapinhas né fica mais fácil e por exemplo se eu declarar duas variáveis eu posso fazer desse jeito mas tem um detalhe né eu só posso fazer isso porque as variáveis são do mesmo tipo se eu passar uma por a inteiro por exemplo já me dá um erro ele não deixa né só se os tipos forem iguais para isso a gente declara embaixo belezinha deixa eu repetir aqui beleza teste e o número 1 bem legal né é bem útil também essa instrução eu vou adicionar aqui o nome space novamente eu posso remover agora esse STD dois pontos dois pontos posso deixar esse também que funciona do mesmo jeito ó é só para simplificar mesmo e essa é a mesma instrução let do java que já foi var né eles mudaram e para net também a gente tem isso no processo em p5 js o pai então etc belezinha espero que o pessoal tenha entendido tenha gostado espero que tenha sido útil e até a próxima aí galera continuei com a gente valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí